Olá, meu nome é Simone e você está no canal Bom Dia Beleza. O vídeo de hoje são as minhas últimas comprinhas. Se você quer saber o que eu comprei, aguarda aí que eu já volto. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que você contribua aqui com o canal, deixando o seu like, um comentário, vendo o vídeo inteiro sem fazer pulos, sem abrir outras janelas e convido vocês a assistirem as publicidades que aparecem no início do vídeo, no meio do vídeo, porque só assim o YouTube contabiliza e me monetiza. E me monetizando, eu posso trazer vídeos com mais qualidade para vocês, com mais novidades, produtinhos. Então, não deixem aí de deixar a sua contribuição para o canal, tá bom? Eu devo confessar a vocês que eu estou muito desanimada, sabe? Muito desanimada porque dá muito trabalho fazer um vídeo de qualidade, mostrar produtinhos. Tem tudo um trabalho nos bastidores e até investimento também, porque eu não tenho parcerias. Tudo que eu mostro aqui para vocês vem do meu bolso, tá bom? E a minha única fonte de renda para o canal, né? Não da minha vida, mas do canal, tudo que eu trago aqui para vocês, a única fonte de renda é a monetização do YouTube. Só que o YouTube, para blogueiros pequenos, ele não paga muito, não. Muito pelo contrário, paga muito pouco. Não vale o nosso esforço em criar conteúdo, em bolar conteúdos para vocês, resenhas. Tem toda uma preparação, gente. Você tem que investir em roupas e maquiagem para você aparecer bem. Você tem que investir em produtos, se você quer mostrar produtos novos para o seu público. Você tem que gravar, você tem que editar, né? Então, você gasta luz. Enfim, gente, é todo um trabalho desse lado de cá que vocês não conhecem, mas é muito empenhativo. Você tem que se doar e eu não tenho só o canal YouTube, eu também tenho o Instagram e o blog, né? Então, gente, é muito trabalhoso, vocês não têm noção. A gente tem que arrumar sempre conteúdos novos, você tem que escrever um texto legal, né? E eu acho que as pessoas não dão valor, por mais que a gente peça, né? Eu, quando coloco um vídeo no ar, para as pessoas mais chegadas, eu sempre mando, né? Pelo WhatsApp, o vídeo novo, peço para a pessoa assistir, deixar o like. Mas, olha, fora de brincadeira. Eu acho que só 5% das pessoas realmente vêm aqui para me dar uma força, né? Então, às vezes, eu fico decepcionada, fico, assim, sem aquele ânimo, né? Porque as pessoas não colaboram, não custa nada, né? Tudo bem que nem todo mundo vai gostar do meu conteúdo, né? E nem eu estou aqui para tentar agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Quem sou eu para agradar? Mas, poxa, as pessoas que me conhecem, acho que não custa nada. Deixa o vídeo rodando, né? Pelo menos para me ajudar. Mas, eu mando, mando para as amizades, assim, mais próximas e tal pelo WhatsApp. Mas, eu noto que poucas pessoas vêm aqui. E, às vezes, quando vêm, deixa só o like. Mas, não é que assiste. Não é que deixa um comentário, assim, que você vê que a pessoa realmente assistiu. Tem comentários que são, assim, muito vagos. Que a pessoa, às vezes, coloca, mas não é que assistiu o vídeo. E, no Instagram, então, nem se fala. Às vezes, a gente tem um trabalhão de preparar o post, de fazer um texto legal. Fazer a resenha detalhada de produtos. E, aí, a pessoa vai lá, coloca um comentário que você vê que a pessoa nem leu o post. Nem leu. Então, eu acho que, se todas as pessoas, para quem eu faço a publicidade aqui do canal, né? Tanto pessoas, assim, mais próximas que eu faço pelo WhatsApp, tanto quanto lá no Instagram. Eu acho que, se, pelo menos, sei lá, pelo menos 50% das pessoas realmente assistissem e participassem, O meu lucro, vamos dizer assim, né? A minha monetização seria muito maior. Seria muito maior. O número de visualizações seria muito maior. Eu, aqui no canal YouTube, não posso me queixar. Eu até recebo bastante gente nova todo mês. Mas, eu tenho, sei lá, quase 4.500 seguidores aqui. E, quando eu vou olhar as minhas visualizações, as mais altas, chegam a 30, 32 visualizações. Quando eu faço mesmo um boom, sei lá, são 50 visualizações. Isso é muito pouco. Onde está? Onde estão essas pessoas? Essas 4.500 pessoas. Onde estão? Né? E, lá no Instagram, eu tenho mais 1.177 nesse momento, se eu não me engano. Onde estão essas pessoas? Onde estão? Porque as minhas visualizações são tão baixas, né? Então, assim, não dá para entender que pessoas são essas, né? Que se inscrevem no canal, mas não aparecem. Se inscrevem no Instagram e não comentam, não dão like. Não sei qual é a dessas pessoas, né? Não dá para entender. Ai, gente, desculpa o desabafo, né? Mas, eu estou passando por um período, assim, de... Realmente, de desânimo. De gravar, de criar conteúdo. Porque eu não estou vendo retorno. E, se fosse, pelo menos, nem digo um retorno econômico, Mas, pelo menos, um retorno de me dar uma satisfação. De saber que as pessoas vêm aqui e realmente me assistem. Né? Essas 4.500 pessoas. Onde estão elas? Né? Então, assim, é desestimulador. Desestimulador. Então, eu estou numa fase, assim, muito desanimada para gravar. Então, desculpem pelo desabafo aí. Mas, é uma troca aqui, né? Eu gostaria de estar colocando isso para vocês aqui. Mas, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos às comprinhas. Eu comprei aqui esse gel detergente para o rosto, da Avene. Que eu estou gostando bastante. Ele ficou no lugar daquele que eu tinha da Vichy. Eu comprei dois da Vichy. E, como é uma embalagem bem grande, tem 400ml, me duraram bastante. E, agora, eu queria mudar um pouco. Eu queria experimentar outros. Porque eu sou dessas. Eu gosto de experimentar coisas novas. Não gosto de ficar sempre no mesmo produto. A não ser que aquele produto realmente seja, assim, excepcional. E eu não vivo assim. Então, quando acaba, eu compro outro. Mas, eu queria mudar o gel detergente que eu usava. Experimentar um novo. O da Vichy foi ótimo. Maravilhoso. Eu adorei. Mas, eu queria experimentar um novo. Então, eu comprei esse aqui. E, eu estou gostando bastante. Ele é delicado. Ele não irrita a pele. Ele deixa a pele hidratada. Ele é bem fluidozinho. Ele não deixa espuma. Ele é um gel. Então, eu estou gostando bastante. Ele tem água termal da Avene. Ele purifica. E ele matifica um pouco o aspecto da pele. Então, ele é ideal para peles oleosas. Estou amando esse produto. Muito, muito bom mesmo. Estou começando agora a usar ele. Vocês veem que ainda está aqui. Bem em cima, né? Então, aconselho a vocês a usarem. Quem tem pele oleosa aí vai gostar muito desse gel. É o detergente. Ele limpa muito bem, profundamente. E deixa a pele bem fresca, hidratada. E matifica a pele. Então, deixa a pele bonita sem aquele aspecto oleoso. Eu estou fazendo uma transição de guarda-roupa, né? Estou numa fase agora de fazer uma transição. Eu estava analisando as roupas que eu tenho. Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos que eu doei 50% das roupas do meu armário. Eu fiz uma limpeza, assim, muito consciente. Tirei todas aquelas peças que eu não usava. Mesmo as mais novas. Mas se eram peças que eu já não usava há um ano, pelo menos, eu tirei do guarda-roupa. Porque se eu não usei durante um ano, é porque aquelas peças não são para mim. Eu quero um armário minimalista, um armário fácil. Onde de manhã, quando eu estou com pressa, eu visualizo as roupas e pego aquela que eu gosto. Porque acho que eu deixei realmente. Eu gosto de todas as peças. E fica muito mais fácil, mais rápido da gente se arrumar. E sem deixar o armário muito atolado. Eu estava com o armário muito atolado. As roupas saíam todas amassadas. Porque estavam muito umas coladas com as outras. De tanta roupa que eu tinha. Eu ainda fiquei com bastante peças de roupa. Mas eu tirei a metade, gente. E agora, quando eu compro, eu compro de maneira muito consciente. Só peças que realmente eu estou precisando. E peças que eu sei que eu vou combinar com o que eu já tenho. Não adianta você comprar roupas que você depois chega em casa e não sabe com o que combinar. Então, quando você comprar uma roupa, você tem que visualizar as peças que você tem em casa. E ver se elas vão combinar com essa peça nova que você está comprando. Então, agora eu compro de maneira muito mais consciente. E eu estou fazendo uma transição. Porque tem muitas roupas que já não tem mais a ver comigo. A gente vai amadurecendo e os gostos vão mudando. A realidade já é outra. Então, tinha peças que eu já não me sentia mais bem. Tem muita gente que fala. Mas as mulheres podem se vestir do jeito que quiserem. Com a idade que tiverem. Não importa. O importante é vocês se sentirem bem. Vocês podem vestir qualquer coisa. Olha, eu concordo em partes com isso. Eu concordo em partes. Porque é claro que eu posso usar tudo. Mas nem tudo me convém. Nem tudo fica mais de acordo. Eu me olho no espelho e eu não me sinto bem com certos tipos de roupa. Que de repente no passado, quando eu era mais jovem, eu me sentia bem. Então, eu acho que é uma evolução, gente. Tudo na vida é uma evolução. Você vai aprendendo. Você vai mudando. Quando uma mulher que teve filhos, ela não vai ter mais o corpo de uma garota que não tem filhos. De uma moça mais jovem. A não ser que você faça aí algum procedimento estético. Mas se você não faz nenhum tipo de tratamento estético, cirurgias, como é o meu caso. Eu não posso pretender, mesmo me cuidando, mesmo fazendo exercícios, mesmo fazendo dieta. Eu não posso pretender de ter o corpo de uma moça de 30 anos que não tem filhos. O corpo da gente muda muito com a maternidade, sobretudo a barriga. Ela é muito esticada e ela não fica mais com aquela pele bem durinha. Por mais exercícios que você faça. Então, a gente tem que ter essa consciência quando escolhe as nossas roupas. Saber o que cai bem pra gente na idade que a gente está, no momento que a gente está, no corpo que a gente tem. Então, é importante que você escolha peças que te valorizem. Não importa se está na moda. Ah, eu vou comprar porque está na moda. O que adianta estar na moda se aquilo não fica bem em você? Então, você vai chamar a atenção, mas de uma maneira negativa. E não de uma maneira positiva. Então, é por isso que eu não acredito muito nessa coisa que as pessoas dizem. Ah, você pode vestir o que você quiser. Você pode vestir o que você quiser, mas nem tudo te convém. Não é verdade? Então, eu estou nessa vibe, sabe gente? Então, eu vou mostrar. Eu comprei poucas coisas. Mas eu quero mostrar essas peças que eu comprei. Porque elas fazem parte da nova realidade da Simone. Do momento que eu estou vivendo agora. Eu estou fazendo uma transição de guarda-roupa. Eu estou escolhendo peças mais clássicas. Que é mais o meu estilo. Então, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Eu comprei essa sandália, né? Essa sandália aqui. Eu estava querendo uma sandália assim num tom caramelo. Porque além desse tom estar na moda. Mas mais importante do que estar na moda. É um tom que fica bem com qualquer roupa, né? Ele visualmente cria um look mais harmônico. Em certas situações, dependendo do teu tipo físico. Ele pode até alongar a tua silhueta. Então, é sempre bom que a gente tenha um sapato nesse tom de caramelo. Sapatos cor nude, né? Porque eles vão bem com qualquer roupa. E eles fazem o visual ficar mais harmônico. Então, eu gostei bastante dessa sandália. Eu achei essa sandália numa promoção ótima. Porque essa marca aqui, ela não é uma marca barata, né? É bueno. E eu encontrei numa promoção. Ela é super macia. É de couro. Couro legítimo. Mas é um couro assim, macio. Que não machuca o pé. É muito importante isso também. Que vocês escolham sapatos que não machuquem o pé. Que não vai dar calo. Que não vai ficar... É... Te fazendo mal mesmo. Que você tenha que colocar band-aid. Ficar com o pé cheio de band-aid. Depois cria mancha no teu pé. Então, fiquem de olho. Né? Escolham um material bom. Com um bom acabamento por dentro. Macios. Que não vão fazer mal pros teus pés. Esse daqui foi um achado. Eu adorei. Essa sandália. Achei muito bonita. Quando eu vi na loja, eu falei... Não. Ela é minha. É a minha cara. É o que eu tô precisando. Outra sandália que eu comprei. É que na verdade é um mule, né? É um mule. É esse aqui. Então, ele é alto, né? Eu vou usar muito agora no verão. Porque eu sei que no verão eu caminho muito. Eu vou pros meus passeios. Eu viajo. Então, ele é muito confortável. Ele é de couro também. Né? É muito gostoso. E tem um ótimo acabamento. Com certeza eu vou usar bastante. Tá escrito aqui. Não sei se dá pra vocês verem, né? Vera Pele. Que quer dizer couro legítimo. Tá bom? Então, eu vou usar bastante agora no verão aqui também. E agora, duas peças de roupas que eu comprei. Eu comprei essa pantalona azul escuro. Ela tem esse detalhe aqui dos botões. E ela é bem larguinha aqui. Como deve ser uma pantalona, né? Bem larguinha embaixo. Na bainha. Tá vendo? Há um tempo eu tava procurando uma pantalona dessa cor. Azul escuro. Porque é uma cor clássica, né? Das pessoas que gostam de um look assim mais elegante. Mais clássico. Ela cai super bem. É de alfaiataria. É de viscose esse tecido. Então, é um tecido assim bem molinho. Vai ser muito confortável de usar agora no verão, né? A gente tá indo pro verão. A gente tá na primavera agora. Então, eu gostei bastante. Era da cor que eu queria, que eu tava procurando. Eu tenho muitas peças que vão bem com esse tom. E eu acho esse tom muito, muito elegante. É um tom assim clássico. Como eu já disse pra vocês. E como eu tô fazendo a transição agora pra um armário mais clássico. Ela é perfeita pra compor looks. Então, tá aí. A minha pantalona. Também foi um achado. Eu comprei ela na Zara. E eu gostei muito, muito do caimento que ela deu no meu corpo. E outro produto que eu comprei, que por incrível que pareça, eu não tinha, né? Eu acho que é difícil não ter uma jaqueta jeans no guarda-roupa. Mas eu não tinha uma jaqueta jeans. Eu achei essa daqui. Ela é da Mango. Que é uma marca bem conceituada no mundo todo, né? Também foi um achado. Eu achei esse casaco numa super promoção da Mango. Então, ele é muito bonitinho. A barra dele vai até um pouco abaixo da cintura. E eu gosto muito de usar ele. Na verdade, o casaco jeans, né? A jaqueta jeans, ela é muito básica. Você pode usar praticamente com tudo. Mas eu gostei muito de um visual que eu compus. Que foi um vestido preto longo. Com um tênis branco. E eu coloquei esse casaco jeans. Eu acho que ficou super visual. Por exemplo, eu posso usar também esse casaco jeans com a pantalona. Também vai ficar bacanérrimo. Se eu quero um visual mais despojado, eu coloco um jeans. Eu coloco esse mule, né? Já se eu quero um visual assim um pouco mais elegante. Eu coloco com um sapato de salto. Por exemplo, esse daqui que tem um saltinho. Já vai dar uma certa elegância. Coloco uma blusa de um tecido mais nobre. Uma seda por baixo. E pronto. Já estou super arrumada. Então, a jaqueta jeans é um coringa. É um coringa no armário de qualquer pessoa. Assim como esses tipos de sapato também. Nessa cor meio nude, meio caramelo. É coringa também. Vai bem com tudo. Então, eu estou nessa vibe, gente. Assim, de peças básicas que eu possa combinar com várias coisas. Eu posso criar vários looks com uma peça só. Com um sapato. Com uma calça. E a gente lucra muito mais. A gente vai comprar menos. O que eu estou fazendo agora? Agora, eu junto um dinheirinho. Compro peças de um material melhor. De panos, assim. De tecidos mais nobres. Eu já falei sobre isso com vocês aqui em outros vídeos que eu fiz. Sobre looks. Então, eu escolho peças, de repente, que custam um pouquinho mais. Porque os tecidos são mais nobres. Porém, eu compro menos. Eu invisto em menos coisas, mas de boa qualidade do que em muitas coisas que realmente. Que, de repente, não é de uma qualidade tão boa que eu vou usar poucas vezes. Então, eu estou visando muito isso agora. Ser mais minimalista. Ser mais consciente na hora da compra. Ter poucas coisas. Mas coisas que eu posso combinar de várias maneiras. Criando vários looks. Eu acho que isso é muito mais importante do que você ter um armário abarrotado de roupa. Que, de repente, você não usa nem a metade. Não é verdade? Isso é ter consciência. Ser uma pessoa consciente. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo. Estou aqui sempre tentando criar conteúdos bacanas para vocês. Espero que vocês curtam o canal. E se vocês curtem o canal, eu peço a vocês realmente que me ajudem. Tá bom? Para dar mais visibilidade. Para eu poder monetizar um pouco melhor. E trazer coisas bacanas para vocês aqui. Um grande beijo. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí